O programa Saber Direito desta semana é com a professora Caroline Santos. O curso é sobre processo civil. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós. saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. www.tvjustiça.jus.br Olá, seja bem-vindo à quarta aula da aplicabilidade do princípio do menor sacrifício do devedor na tutela executiva. Me chamo Caroline Santos, sou professora universitária de curso de carreira jurídica, mestre em Direito, Relações Internacionais e Desenvolvimento, especialista em Direito Público. Advogo e dou algumas palestras aí, consultora jurídica também. Bom, nós iremos trabalhar hoje, nesta aula, sobre a aplicabilidade dos princípios executivos, principalmente o princípio do menor sacrifício do devedor, na tutela executiva. Nós vimos nas aulas anteriores a diferença entre fase de conhecimento e fase de execução. Bom, na fase de conhecimento, nós temos a dilação probatória, onde as partes vão até o Poder Judiciário levar aquilo que está alegando, quem alega tem que provar, levar as provas, todas as provas listas e permitidas de acordo com a lei, para o juiz, então, no seu livre convencimento, através do princípio da legalidade, através da sua cognição, dizer quem é que tem direito ou quem não tem direito, ou parcialmente considera o direito de alguém, através da sentença, através de uma decisão em relação à fase de conhecimento. A partir do momento em que nós temos uma sentença, nós temos aí um título executivo judicial. Lembrando que não é somente a sentença que é o título, que faz parte do título executivo judicial. Nós temos outros aí também, que estão elencados no artigo 475N do CPC. Bom, vimos a diferença entre a fase de conhecimento e a fase executiva, onde na fase executiva nós temos atos predominantemente executivos, ou seja, o poder judiciário, através da pessoa do juiz, irá trazer a efetividade da tutela executiva. Por isso que o título executivo judicial, uma fase executiva e não um processo autônomo, com exceção da sentença arbitral, que ela é expedida por uma pessoa diferente da intervenção do poder judiciário. Mas assim quis o legislador de elencá-lo a um título executivo judicial. Diante disso, nós vimos que trabalhar em relação à efetividade da tutela jurisdicional, da tutela executiva, mais propriamente falando, nós precisamos de saber que a lei é lacunosa. Temos algumas imperfeições ao longo do trabalho com essa lei. Por isso, temos que trabalhar com os princípios da tutela executiva. E vimos aí vários princípios, como o princípio do exato de implemento, o princípio da efetividade, o princípio da patrimonialidade, da utilidade e o princípio do contraditório e da ampla defesa e o foco da nossa aula, que é o princípio do menor sacrifício do devedor. Lembrando que o princípio do menor sacrifício do devedor, em momento algum, no ordenamento jurídico brasileiro e principalmente no Código de Processo Civil, veio trazer uma proteção para que o devedor não pague a sua obrigação, jamais. É uma proteção para poder colocá-lo numa situação confortável, juridicamente falando, para poder tentar trazer aí a maior quantidade de patrimônio, a melhor condição para que esse devedor seja forçado a adimplir a sua obrigação. Lembrando que essa força que vai obrigar o devedor a pagar não pode ser uma força física. Ninguém pode ser preso por uma prisão civil por conta de uma dívida, somente nos casos aí do devedor de alimentos. Tínhamos aí a possibilidade do depositar em fiel, porém ela foi sedimentada pelo entendimento do STF. Diante disso, nós iremos trabalhar agora em relação à aplicabilidade dos princípios executivos, a aplicabilidade principalmente do princípio do menor sacrifício do devedor, em relação às obrigações. Vimos em algumas aulas anteriores quais são os requisitos para eu buscar a tutela jurisdicional. Vimos a estrutura para eu ingressar com uma ação executiva, que é a aplicação subsidiária do artigo 282 do CPC. Então, nós temos o endereçamento, que estudamos competência, nós estudamos a legitimidade ativa e a legitimidade passiva, que é importante, é uma das condições da ação, e um dos requisitos mais claros, mais precisos, que precisam de estar evidenciados lá nessa petição, é o que é nessa petição da ação executiva, é o inadimplemento do devedor. Porém, o inadimplemento do devedor deve estar acompanhado com a presença do título, e esse título, ele tem que estar, seja ele judicial ou extrajudicial, ele tem que estar líquido, certo e exigível. Liquidez é aquele elemento em que traz o quanto um debetro, ou seja, o valor devido que o devedor deve pagar ao credor. Se o título for ilíquido, não atender a esse requisito, nós temos para o título executivo judicial o elemento, o remédio, que se chama o instrumento, a ferramenta, que se chama liquidação de sentença, que pode ser tanto por artigo como por arbitramento. Em relação à certeza, o título tem que ser claro, a obrigação tem que ser clara, se a obrigação é de fazer, de não fazer, de entregar coisa certa ou de coisa incerta. E aí, em relação à exigibilidade, em relação ao vencimento, o título está vencido, e se ele está vencido, o devedor não cumpriu com a sua obrigação e não há condição ou termo de contraprestação em relação ao credor, isso tem que estar claro na petição de execução para que o juiz tenha certeza de que todos os elementos foram preenchidos para, então, dar continuidade à tutela executiva. Nós vamos iniciar agora o estudo em relação à execução por quantia certa. Como que funciona? Nós temos quatro espécies aí de obrigação, por quantia certa, quantia incerta, obrigação de fazer e obrigação de não fazer. Um exemplo claro da obrigação de entrega de coisa certa, Caroline tem uma sentença que deve, é condenatória, e eu devo pagar ao meu credor uma quantia aí de 20 mil reais. Diante disso, eu preciso, está 20 mil reais, está tudo certinho, ou eu tenho que entregar determinado produto, determinado objeto, entrego lá 10 sacas de feijão. Entreguei, está tudo ok. Mas se eu não faço essa entrega, o que acontece? Então, nós vimos nas aulas anteriores como fazer essa petição de execução, mas como nós vamos dar agora continuidade a esse processo aí executivo. Diante disso, nós iremos trabalhar agora com a execução por quantia certa, que está lá inscrita no artigo 646 do Código de Processo Civil. Então, eu tenho a prolação da sentença condenatória, diante disso, eu trabalho com a possibilidade de... A sentença foi expedida, né? Eu tenho 15 dias para essa sentença transitar em julgado. O que é uma sentença transitar em julgado? É uma sentença que não cabe mais recurso, né? Não acabe mais o reexame do Tribunal Superior para poder tentar mudar ou até mesmo manter essa sentença. Bom, em relação a essa sentença que foi prolatada, vamos supor que ela tenha transitada em julgado. Transitou em julgado, tudo certinho. Eu tenho ainda, que são esses 15 dias, eu tenho mais 15 dias para o cumprimento de sentença. O que é o cumprimento de sentença? É o prazo voluntário que o devedor tem para adimplir a sua obrigação. Bom, então ele tem 15 dias. Diante desses 15 dias, se ele não pagou, o credor irá fazer uma petição interlocutória. Lembrando que a petição interlocutória é muito tranquila de ser feita. Você vai fazer o endereçamento. As partes já estão qualificadas nos áudios em epígrafe. E você vai requerer a excelência, ao juízo competente, que haja o quê? A execução forçada, que inicie-se já a fase de execução forçada. Nessa petição, você vai pedir para que haja o quê? Para que haja a incidência de multa. Se o devedor não pagar a obrigação, haverá incidência de multa. Essa multa é pelo atraso do cumprimento, com ou sem requerimento. Ou seja, o código é claro, o juiz, mesmo sem o requerimento da parte exequente, que é o credor, ele pode aplicar essa multa por conta do atraso. Normalmente, fica aí a multa em torno de 10% do valor da condenação. Certo? Bom, e aí, nesse momento do estabelecimento de multa, o juiz vai também trazer o prazo para entrega dessa coisa. Se eu não entreguei os 10 sacos de cimento no dia 1º de junho, eu terei que entregar as 10 sacas de cimento numa data que o juiz fixar. Se eu não entregar, vai ter uma nova incidência aí, uma correção, aí em relação a esse montante aí de juros. Maravilha. Aí, o que acontece? Nessa fase executiva, isso aí nós estamos falando para os títulos executivos judiciais. O executado será intimado para poder o quê? Para poder impugnar, para poder prestar, determinar, de acordo com a... Defender, dizer que não, que ele já pagou, que esse valor está sendo indevido, que está excedente. Ou seja, é a oportunidade que o executado terá, que o devedor terá, para poder o quê? Pagar, não pagar e dizer por que que não pagou, ou pedir um parcelamento, ou dizer que ele já pagou, que ele não tem mais nenhuma dívida em relação a determinada demanda judicial. Bom, caso ele não entregue a coisa no prazo estipulado, o objeto no prazo estipulado, e o código fala coisa mesmo, né? Para poder trazer o maior gênero aí em relação ao objeto, haverá essa incidência de multa. Mesmo havendo a incidência de multa, se ele não entregar, o que acontece? Se a coisa for móvel, se for algum bem móvel, o juiz mandará fazer o mandado de missão na posse. E se for um bem imóvel, o juiz mandará, vai ser expedido o mandado de busca e apreensão. Então, revisando. Eu faço uma petição, né? Saiu uma sentença, ela transitou em julgado, teve a parte do cumprimento de sentença, no cumprimento de sentença, ele tem 15 dias para pagar voluntariamente, mas o devedor não pôde, ou não quis pagar voluntariamente. O que acontece, então? O exequente faz uma petição interlocutória requerendo a execução forçada. Requerendo a execução forçada para entrega de acordo com a obrigação. O que disse na sentença? Entrega de coisa, então, execução forçada para entrega de coisa certa. Maravilha. Só que se ele não entregar a coisa no prazo estipulado, no prazo estipulado, haverá a incidência do quê? Da multa. Se ele não pagar no prazo estipulado, haverá a incidência da multa. Ele, mesmo assim, tendo a incidência da multa, ele precisa de entregar essa coisa. Para quê? Para dar efetividade à tutela jurisdicional. Diante disso, o juiz tem o poder de aplicar a multa, mesmo que o exequente não tenha pedido. Olha que maravilha. Por quê? Porque não existe um princípio mais importante do que o outro. Os princípios estão na mesma zona de equilíbrio para poder gerar satisfação ao crédito. Então, a aplicação do menor sacrifício do devedor não é para tirá-lo da incumbência de adimplir determinada obrigação. Não é de tirá-lo a obrigatoriedade de pagar, de forma alguma. Mas, pelo princípio do exato adimplemento, é necessário que o Poder Judiciário fale, olha, se você não entregou, está gerando prejuízo a alguém. E esse credor vai ser merecedor desse pagamento de incidência da multa. Lembrando, queridos amigos, companheiros e advogados, que no momento em que nós estivermos demandando, importante será também colocar num contrato de honorários advocatícios, que é também um título executivo extrajudicial, a participação dessa demanda, desse valor que será recebido pelo cliente a título de multa. Demonstra, quando você pede em sua petição inicial, zelo pela nossa profissão, zelo pelo cuidado, zelo e cuidado pelo direito do nosso cliente, para uma pessoa, a sociedade em geral, que precisa desse cuidado quando nós estamos tratando da tutela executiva. Bom, vamos para a nossa primeira pergunta. Olá, professora. Meu nome é Delfino Neto. Eu gostaria de saber acerca do princípio do menor sacrifício do devedor é aplicado na execução para a entrega da coisa certa? Ótima pergunta. Sim, o princípio do menor sacrifício do devedor também é aplicado para a execução da quantia certa, para a entrega da coisa certa. Por quê? No momento em que há uma condenação e eu preciso de entregar alguma coisa ao meu devedor, eu posso escolher aquilo que for menos gravoso. Ou seja, no momento em que o credor protocola uma petição de execução forçada contra mim, o juiz vai me dar o prazo para eu poder pagar. Eu não pagando, vai ter incidência da multa. Eu mesmo assim não entregando, haverá a... vai ter o quê? A produção de mandados, né? Ou mandado de missão na posse, ou mandado de busca e apreensão. Diante disso, quando vai fazer alguma penhora no meu patrimônio, vai fazer alguma apreensão no meu patrimônio, eu irei trabalhar com o quê? Com aquilo que for menos gravoso para o meu patrimônio. Então, eu vou analisar, né? Tem uma bicicleta e uma moto, aquilo que é menos gravoso, mas que seja suficiente para poder fazer o pagamento, o adimplemento da obrigação. Excelente pergunta. Dando continuidade, quando o juiz manda ser expedido, o mandado de busca e apreensão é para coisa móvel. E o mandado de missão na posse é para bens imóveis, certo? Então, fechando aí, como é que se faz, qual é o procedimento para execução da quantia certa? Bom, professora, mas nós temos a execução para a quantia de coisa, para a entrega de coisa incerta. Como que é feito esse procedimento? É muito simples, muito parecido para a entrega de coisa certa. O que difere é o momento da concentração. O que é a concentração? A concentração é o momento da escolha que o devedor tem para poder escolher aquilo que melhor será para ele poder pagar determinada obrigação. Ou seja, o princípio do menor sacrifício do devedor. Ele vai ter, tanto na coisa certa como na coisa incerta, esta oportunidade para poder analisar dentro do seu patrimônio o que seria menos gravoso. Diante disso, acontece da mesma forma. Há uma petição inicial, nós temos a sentença, ela transitou em julgado, vem a fase do cumprimento de sentença. O que é a fase do cumprimento de sentença? O devedor tem o prazo voluntário para adimplir a sua obrigação. Se ele adimpliu a sua obrigação, acabou, o juiz, olha lá, está certinho o valor, pagou tudo certinho, o juiz vai expedir um alvará, a parte exequente vai levantar o valor pecuniário, o dinheiro, e pronto. E aí pagou, pagaram as custas, honorários de advocatícios, tal, está tudo certinho, vai o quê? Vai extinguir o processo, e vai o quê? Arquivar. Agora, se ele não pagar, aí vai ter o quê? Vai ter a concentração, ele vai ter o prazo para poder dizer o que é que ele vai entregar, e o credor, na petição, nesse momento agora, da execução forçada, ele, sabendo que o devedor tem mais de um bem, ele já pode, antecipadamente, no momento da execução forçada, de escolher o bem que ele acha melhor para o cumprimento da obrigação. Lembrando, que quem tem esse poder também de fazer essa escolha em primeiro lugar, é o devedor. Mas vai que ele não faz, vai que o juiz acha que é um mero charme dele de não querer ceder determinado patrimônio. É importante, e demonstra zelo pela sua profissão e pelo seu cliente, pelo caso concreto que você está trabalhando, pedir antecipadamente, no momento da sua petição, no momento oportuno, o que? Que seja feita a execução em determinado bem na condição de credor que você sabe que o devedor tenha. Ok? Maravilha. Então, quando nós trabalhamos com a execução por quantia incerta, a única coisa que vai diferenciar será isso, o momento da concentração. Vai ser uma fase maior que vai existir, que é o momento da concentração. O que é a concentração? É a escolha entre a coisa incerta, que a coisa incerta tem que estar quantificada pelo gênero ou pela quantidade, para nós darmos continuidade aí, porque a coisa incerta se tornará certa. E aí vai dar continuidade da mesma forma do procedimento. Revisando, nós teremos lá a incidência da multa com ou sem requerimento da parte. Posteriormente, nós teremos a oportunidade para o devedor pagar. Se ele não pagar, haverá a expedição dos mandados. Mandado de busca e apreensão e mandado de emissão na posse. Maravilha. Agora, quando nós falamos de título executivo extrajudicial, o tratamento, ele é diferenciado. Nós temos o ajuizamento da petição inicial juntamente com o título executivo. Então, essas duas peculiaridades, eu trabalhei com vocês em relação a título executivo judicial, para entrega de coisa certa e para entrega de coisa incerta. Para obrigação de fazer e não fazer, vai dar a mesma continuidade do mesmo procedimento. Ok? Maravilha. Então, quando eu tenho título executivo extrajudicial, como que eu sei, Carol, quais são os títulos executivos extrajudiciais? Nós já trabalhamos que, nas aulas anteriores, que os títulos executivos extrajudiciais ficam inscritos no artigo 585 do Código de Processo Civil. Bom, eu pego, eu ajuizo, eu não tenho nenhum processo pendente, eu não tenho nenhuma ação em andamento, até porque eu vou inaugurar na execução autônoma, em relação à execução do título executivo extrajudicial. Então, eu vou ajuizar, vou fazer uma petição inicial, eu faço o endereçamento de acordo com as regras de competência que nós já estudamos, só que não tem como eu colocar o número da vara ainda. Por quê? Porque eu não sei para qual juiz que vai. Ele vai para a distribuição por sorteio, pode ser por sorteio lá do sistema do fórum normal ou pode ser pelo sorteio eletrônico quando se tratar de processo eletrônico. Diante disso, eu tenho que colocar os documentos pessoais, a procuração, juntar, juntamente com a petição inicial e tenho que colocar o título executivo. O título executivo, ele tem que conter os três requisitos, liquidez, certeza e exigibilidade. Diante disso, neste momento, como é título executivo extrajudicial, e não se fala em fase de execução, fala-se de processo autônomo da execução, até porque não tem fase anterior, o que está se inaugurando é a execução desse determinado título. Nós iremos falar com o quê? Com a citação do executado para exercer o seu direito de defesa. Por isso, na nossa primeira aula, quando eu falei de princípio do contraditório e da ampla defesa, nós fomos adeptos à última teoria, a teoria majoritária, claro, em grande respeito às demais teorias com renomados autores do processo civil, dizendo que, mesmo na fase executiva ou no processo executivo, nós temos a incidência e a aplicação do princípio do contraditório e da ampla defesa. Vejamos, essa aplicação desses princípios é inerente ao processo, porque a alta dilação probatória, a grandiosa dilação probatória não é consagrada aqui na fase executiva, e sim na fase de conhecimento. Então, nós iremos dar continuidade a esse estudo aí de título executivo extrajudicial. Então, para a cientificação do executado, que é uma obrigação do Estado por conta do princípio do contraditório, que é uma ordem constitucional, nós temos um prazo em que o Código de Processo Civil diz que o devedor tem 10 dias para poder fazer o pagamento da sua obrigação. Se ele não fizer, se ele fizer, vai ter a lavratura do termo que ele entregou, tudo maravilha, o juiz vai analisar, está tudo certinho, está, beleza, vai extinguir o processo e ele vai ser arquivado. Agora, se ele quiser se defender, não, essa execução está completamente errônea. estão me executando no valor de 8 mil e deveriam me executar no valor de 2 mil. Então, está tendo excesso de execução. Está-se desobedecendo o princípio do exato adimplemento, que o devedor deve pagar tão necessariamente aquilo que ele foi condenado para poder pagar, e não excessos, e não valores excedentes aí da execução. Diante disso, quando o devedor, ele faz a entrega da coisa, lavra-se o termo maravilha, mas se ele pretende se defender, ele pode ingressar com embargos do devedor, o embargo da execução, ou até mesmo com a exceção de pré-executividade, que nós estudaremos na nossa última aula. Diante disso, o juiz, no momento que ele interpõe um embargo, que é o momento de defesa, o defesa dele não é de discussão do mérito, mas ele vai se defender dizendo que já pagou, dizendo que a pessoa que ele pagou e a pessoa não devolveu, por exemplo, a nota promissória, ele vai tentar fazer alguma defesa lá em relação ao não pagamento ou por que ele não pagou, ou por que ele já pagou, ou por que ele não pagou, ele vai tentar defender da melhor forma para poder se esquivar deste adimplemento. O juiz, se perceber que este devedor está agindo de má fé, ele irá fazer, ele irá aplicar os atos atentatórios à dignidade da justiça, que estão lá no artigo 600 do Código de Processo Civil. Por exemplo, ele não quer receber a citação, ele foge para poder não receber, ele diz que não pagou porque ele não recebeu o produto, pega o produto, por exemplo, uma geladeira e coloca na casa do vizinho para poder... Ele tenta ludibriar o poder judiciário e esse é um ato, essa é uma ação que não pode ser contemplada pelo ordenamento jurídico brasileiro. Teremos sanções em relação a isso. Bom, então, o devedor será citado e ele poderá utilizar o exercício de defesa, que é através dos embargos. Os embargos poderão ter ou não efeito suspensivo. A regra geral é que ele não tenha, só vai ter se tiver realmente uma grave mudança da situação econômica deste devedor. Então, a regra geral hoje é que os efeitos suspensivos do embargo, a execução ou embargo do devedor, eles não têm sido utilizados, a não ser que gere uma grave ou difícil reparação na vida do devedor. Então, na condição de advogados, nós precisamos de trabalhar com os embargos quando ele realmente está sendo lícito, quando ele realmente está se tratando da realidade econômica, da realidade dos fatos em relação à vida do devedor. Ou seja, os embargos jamais podem ser utilizados para poder ludibriar o Poder Judiciário, para ludibriar, para enganar, para não haver o adimplemento do crédito, até porque ele foi cedido um dia. Ok. Vamos lá. Agora, se a coisa não for entregue ou não foi depositada, haverá incidência da multa. Se a coisa não foi depositada, não foi entregue, não aconteceu nada do título executivo judicial, haverá expedição do mandado de missão da posse para bens imóveis e de busca e apreensão para bens imóveis, da mesma forma que acontece lá no título executivo judicial para entrega de coisa certa ou para coisa incerta. Então, em suma, nós iremos aí refazer só um breve resumo em relação a isso, sobre essas fases. Eu protocolo em relação ao título executivo extrajudicial. Eu protocolo a ação executiva, é uma ação autônoma, porque não tem nenhuma anterior. E dou o quê? Eu peço ao juiz para que haja o quê? O endereçamento completo da ação. Neste momento, eu irei qualificar completamente as partes, porque elas já não estão qualificadas nos autos em epígrafe. E aí, eu peço o quê? A execução de título executivo extrajudicial para entrega de coisa incerta. Maravilha. Venho falando sobre o inadimplemento do devedor e digo que o título que está acostado nos autos, ele trata de um título que atende os requisitos para execução, que é liquidez, certeza e exigibilidade. Diante disso, não basta somente escrever excelência, o título é líquido, certo e exigível. Não. Ao longo da sua petição inicial, você deve dizer o porquê que ele é líquido, o porquê que ele é certo e o porquê que ele é exigível. Converse, chame excelência, chame o julgador para atenção. Vamos para a nossa segunda pergunta. Olá, professora. Meu nome é Rafael Seba e minha dúvida é se o princípio do menor sacrifício do devedor é aplicado na execução para entrega de coisa incerta. Excelente, Rafael, a sua pergunta. Sim, o princípio do menor sacrifício do devedor também é utilizado para entrega de coisa incerta. Por quê? Bom, mas a coisa incerta como é que vai ter aplicabilidade, né? Aplicação do princípio do menor sacrifício do devedor. Porque quando nós falamos de coisa incerta, ela precisa de ser quantificada, pelo menos em gênero, né? Ela precisa de ser individualizada, pelo menos no quesito gênero e quantidade. Diante disso, quando ela vai ser cumprida, eu não posso chegar a entregar qualquer coisa. Precisa de haver o momento da individualização. Nesse momento da individualização, a coisa é incerta, se torna certa. E aí, a aplicabilidade normal para este princípio. Vamos supor que antes da individualização da coisa, o devedor não vai pagar, não vai fazer nada, não teve nem como ter concentração, não teve nem como ter a escolha do objeto que deveria ser prestado no negócio. Como fazer? O devedor, ele vai ser recepcionado pelo princípio do menor sacrifício também, dessa aplicação do menor sacrifício do devedor. Por quê? Porque se ele tiver uma penhora em relação aos seus bens, se ele tiver forçosamente executado para poder pagar determinada obrigação, ele irá escolher o patrimônio, dentro do seu patrimônio, aquilo que for menos gravoso para o adimplemento da obrigação. Excelente pergunta e parabenizo você por essa curiosidade jurídica. Vamos lá. Então, quando nós falamos sobre execução de título executivo extrajudicial, segue depois as fases igual ao título executivo judicial, sobre essa questão. Bom, então, quando nós temos a execução de título executivo extrajudicial por quantia incerta, a única coisa que vai mudar vai ser o momento da concentração. Concentrou, a coisa incerta se torna certa e vai dar continuidade da mesma forma. Como que vai dar continuidade? Vai lá, excelentíssimo, senhor doutor, juiz, tal, você vai fazer o endereçamento, vai qualificar as partes de maneira completa, porque se trata de um título executivo extrajudicial e precisa de ter aí a qualificação completa do legitimado ativo e do legitimado passivo. Diante disso, nos fatos, no direito, você vai intercalar as ideias de o que é liquidez, o que é certeza, exigibilidade, que o seu título foi incerto e agora precisa de ter a concentração, a partir do momento da concentração vai seguir geral. Se ele não pagar, vai ter uma incidência da multa, qual que é o prazo para ele poder pagar? Dez dias, para ele poder entregar a coisa. Se ele não entregar, aí vai ter mandado de busca e apreensão ou mandado de emissão na posse. Excelente. Bom, agora, quando nós falamos sobre execução de obrigação de fazer, nós falamos sobre quando nós temos um título executivo judicial e quando nós temos um título executivo extrajudicial. Para que fique bem claro, nós temos quatro tipos de obrigações. Obrigação de entregar coisa certa, incerta, obrigação de fazer e de não fazer. Numa sentença, nós não temos condenações diferentes dessa, de acordo com aquilo que uma pessoa pode fazer pela outra no negócio jurídico. Eu tenho que entregar 20 mil reais, eu tenho que entregar um livro com determinada especificidade, entregar livros de direito constitucional, 50, mas espera aí, está quantificado e tem um gênero estabelecido, mas de qual autor, de qual editora? Então, isso é o quê? Incerto. No momento da concentração, aquele contrato vai sair da coisa certa, da coisa incerta para o quê? A coisa certa. Só que nós temos também os serviços, os profissionais liberais, os profissionais de uma maneira geral, que produzem aí os seus serviços. Por exemplo, eu vou fazer um vestido de noiva para modelo tal. Então, se eu não fizer esse vestido de noiva, eu sou confeteira e eu não faço um bolo para o dia da noiva lá e o meu bolo é 70 mil reais, eu sou a pessoa, a menina lá da gastronomia, a chefe de cozinha mais famosa do país e a pessoa, num bolo, me pagou 70 mil reais. Imagine se no dia eu não fizer ou se eu fizer mal feito esse bolo, ela me pede um bolo todo rosa e eu entrego todo um bolo preto. Então, nós temos, diante das relações comerciais, problemas também em relação ao cumprimento da obrigação de fazer. Só que aqui na obrigação de fazer, nós temos um diferencial. Por quê? Porque na obrigação de fazer, nós, o juiz, o poder judiciário, não pode obrigar ninguém a fazer alguma coisa. por exemplo, Caroline, vai lá e vai fazer o bolo rosa da noiva agora. Não, eu só faço se for preto, tal, mudei agora meu estilo de fazer. Não. Então, o que acontece? Nós falamos isso na nossa primeira aula. O devedor, ele vai ter a oportunidade, ele pode até, eu quero fazer. Só que aí, a noiva já não quer mais saber de bolo meu, ela não quer mais saber de indicação, ela não quer mais falar comigo. Então, lá no processo, o que acontece? O juiz abre o prazo para eu poder fazer ou para a noiva indicar um terceiro para poder fazer o bolo. Só que, não pode ter enriquecimento ilícito. Eu vou ter que pagar esse novo profissional, eu na condição de boleira, que não fiz esse bolo, eu não fiz a maneira correta do negócio jurídico, vai ser indicado um terceiro profissional, um outro chefe de cozinha, para que eu pague as minhas custas, o quê? Esse bolo que não foi feito por mim. Agora, tem casos, imaginem só, a menina na hora do casamento, a noiva na hora do casamento, percebeu que o bolo não estava lá. Não adiantava eu pegar o meu dinheiro, pegar todo o meu patrimônio para poder pagar esse bolo para essa menina. A festa acabou, não tem como mais ela convidar, não tem como mais ela fazer outra coisa. Foram numa padaria rapidinho e compraram um bolo qualquer. Imaginem, um bolo de festa não tem nada a ver num bolo de padaria com um bolo de casamento. diante dessa circunstância extremamente triste, extremamente desonrosa, a noiva não quer mais saber de eu ir lá fazer o bolo, nem se eu levar o bolo na audiência. E ela não quer saber de terceiro nenhum fazendo o bolo, até porque ela tem trauma de bolo, ela não pode mais ouvir essa palavra. E aí, o que acontece? Ela não quer que eu faça, ela não quer um terceiro, mas ela aceita a possibilidade, ela quer o quê? A única coisa que remonta àquele cenário anterior para a situação status quo, ou seja, da situação anterior, é de que haja o quê? O pagamento das perdas e danos. O que ela perdeu, o que ela deixou de ganhar, a tristeza, ela não conseguiu viver, vivenciar a lua de mel, ela não conseguiu mais trabalhar, tudo o que ela vê é bolo na frente dela ou a falta do bolo na frente dela. E aí, então, o juiz vai transferir essa obrigação, vai transformar essa obrigação de fazer em obrigação para perdas e danos. Vamos supor que eu aceite fazer um serviço, por exemplo, de pintura, e o cliente, o meu executado, o exequente, que é o credor, aceite eu ir lá e fazer o determinado trabalho. Maravilha. Eu faço o trabalho, o juiz vai dar 10 dias para o executado para ele poder analisar, para ele poder olhar, para saber se o serviço foi bem executado, foi bem executado, maravilha, extingue o processo e acabou. Agora, vamos supor que esse serviço não seja executado de maneira boa. O exequente, o credor, vai analisar essa prestação do serviço e vai dizer, excelência, não ficou bom, aí o processo não vai ser extinto. Haverá uma nova oportunidade para o executado, o devedor, ou fazer se o exequente aceitar, que é o credor, ou ele fala assim, não quer mais que essa menina mexa na pintura da minha casa. Eu quero que haja um terceiro à minha indicação para ela poder pagar. Ou, eu não quero mais saber de pintura, eu quero que seja transformado em perdas e danos. Maravilha. Haverá também na obrigação de fazer a cientificação do executado, por isso que há aplicação do princípio da ampla defesa e do contraditório aqui também nessa fase executiva, nessa fase aqui, nessa espécie de execução, que é a obrigação de fazer e também na obrigação de não fazer. Maravilha. Bom, da mesma forma, quando nós temos o atraso no pagamento, o juiz vai mandar fazer o quê? Vai ter a incidência da multa com ou sem requerimento. Maravilha. Paguei a multa, entreguei, fiz a coisa, ótimo, extingue a obrigação. Não paguei a multa, não fiz a coisa, não fiz o objeto que eu deveria ter feito, não cumpri a obrigação. Juiz vai mandar expedir também o mandado também, de busca e apreensão ou até mesmo de missão na posse. Só que ele vai analisar se a coisa é fungível, se ela pode ser substituída ou se ela não pode ser substituída. Fungível pode ser substituída e infungível não pode ser substituída. Diante disso, se a coisa é fungível, vai buscar o terceiro para poder, as expensas das custas do devedor para poder cumprir a obrigação. Mas se a coisa for infungível, não tem como, é insubstituível o bolo. Só eu faço o melhor bolo do Brasil. Pessoas de outros países me buscam, me chamam para eu poder fazer determinado bolo. Então, não tem como, é insubstituível. Por exemplo, uma construção de Oscar Niemeyer, um desenho de Oscar Niemeyer. Mesmo na época em que ele estava vivo, o que era? Tinha a questão do trabalho insubstituível, do elevado parecer técnico, do elevado conhecimento em determinada ciência e área da ciência. Então, diante disso, quando a obrigação é infungível, não tem como ter essa substituição. Então, você na condição de advogado, você na condição de parte, no momento em que você colocar na petição inicial pedindo execução, execução por obrigação de fazer, você já diz, olha, não me interessa, no caso da noiva, que haja outra chefe de cozinha para poder fazer o outro bolo. Por quê? Acabou o casamento, acabou a festa, acabou quase o casamento também, por conta da falta do bolo. Então, a única coisa que solucionaria esse conflito seria o pagamento das perdas e danos. Até porque já passou a data, já passou tudo. Certo? Maravilha. Agora, vamos supor que nós temos aí a obrigação de fazer, mas para título executivo extrajudicial. Por que que fica falando título executivo judicial e título executivo extrajudicial? Porque o título executivo judicial é aquele que passa pela intervenção do juiz. Ele só adquire a execuibilidade por conta da intervenção do juiz. E do título executivo extrajudicial é a própria lei que confere a executividade desse título. Então, quando eu vou ingressar com título executivo extrajudicial que determinado devedor não paga, o que que acontece? A parte devedora não paga, eu estarei inaugurando o processo autônomo de execução. Por isso que há diferença entre protocolar uma cobrança de título executivo extrajudicial e de um título executivo judicial. Até porque no título executivo judicial a regra geral é que haja o que? a mesma fase, o mesmo processo, nós estamos falando entre fase de conhecimento e fase executiva, o mesmo juízo em regra geral, o que nós podemos, nós já vimos nas aulas anteriores, que pode, inclusive, ter deslocamento de competência. Maravilha. Então, quando nós temos agora o título executivo extrajudicial, onde que está o título executivo extrajudicial? no artigo 585 do CPC. Cheque, nota promissória, debênture, contrato particular assinado pelos contratantes e duas testemunhas, e por aí vai. Então, o que acontece? O artigo 585, e nos demais casos que a lei fixar, ele traz de maneira taxativa quais são os títulos executivos extrajudiciais. extrajudiciais. Então, vamos supor que eu entregue para uma determinada empresa para que faça a instalação de papéis paredes da minha casa. Essa é uma obrigação de fazer. Eu não passei pelo poder judiciário nem nada, eu entreguei os cheques. Só que, eu pedi papéis de parede da cor cinza e preta. E me entregaram, instalaram na minha casa, eu estava viajando, quando eu cheguei a minha casa estava vermelha e amarela. Meu Deus, quase morri. Diante disso, falei, pelo amor de Deus, primeiro cheque caiu, segundo, já liguei falando que era para trocar. A dona da empresa fala, minha querida, era o que nós tínhamos, nós já fechamos as portas e nós não vamos te atender. Fiquei louca, desesperada e acabei assustando o meu cheque. O que acontece? Essa pessoa, ela pede, ela me executa lá no poder judiciário. E aí, eu falo, excelência, eu não paguei através dos embargos da execução. Excelência, eu não paguei porque, olha, no contrato, eu pedia que fosse instalado determinado produto. E, na minha casa, olha as fotos, está determinado os produtos totalmente o quê? Diferentes, né? E eu não aceitei a minha casa assim, tal, não sei o quê. Vai tentar compor ali um acordo para que haja o quê? Para que haja a mudança. Não tendo a mudança, vai ter que analisar, vai ter uma briga. Se o título não está líquido, certo e exigível, por quê? Por que ele não está exigível? Porque eu não paguei, porque a prestação do credor perante o devedor não foi o quê? Não foi a pactuada no contrato. Então, se eu conseguir demonstrar isso nos embargos do devedor e nos embargos da execução, eu faço o juiz, de maneira cognitiva, eu faço o juiz a ser vinculado a esse pensamento, ao quê? A seguir a boa fé do devedor. ela não pagou, ela assustou, por exemplo, o cheque, porque determinado contraprestação do credor não foi examinada. E diante desta confusão, ele faz voltar tudo lá para a fase de conhecimento, porque o título não atende os requisitos de execuibilidade, que é liquidez, certeza e exigibilidade. Então, se eu tenho uma execução para título executivo extrajudicial, precisa de ter a cientificação do devedor. Esse devedor, ele deverá ser citado. Por que citado? Porque ele está, o quê? Inaugurando, né, um processo. Então, o primeiro aviso, então, ele será o quê? Citado. Ele será citado para poder cumprir a obrigação no prazo assinado. Se ele cumprir, beleza, extingue o processo sem problema nenhum. Se ele não cumpre, há o quê? A incidência da multa. Se a coisa for fungível, vai ter o quê? A substituição de um terceiro para poder fazer a excusa do credor, né, ou transforma em perdas e danos. Se não tem condições nenhuma de ser substituído, já transforma automaticamente em perdas e danos. Maravilha. Agora, quando nós temos a execução de título executivo extrajudicial, que está inscrito no artigo 585 do CPC, quando nós falamos sobre obrigações de não fazer, a obrigação de não fazer, ela tem dois momentos, o momento prévio para eu deixar de fazer alguma coisa, e o momento após a coisa ser feita, eu vou ter que desfazer essa coisa. Uma orientação importante, uma observação importante, é que a obrigação de fazer e não fazer, elas estão muito próximas, né, e elas serão resolvidas de acordo com o artigo 461 e o artigo 461A do Código de Processo Civil, né, então haverá o estabelecimento de multa se no prazo pactuado a coisa não for desfeita, né, e a pessoa continua querendo fazer, então vai ter o estabelecimento de multa. Acontece muito, por exemplo, como uma empresa, ela coloca o nome indevidamente de uma pessoa no sistema de proteção ao crédito, e essa pessoa fica complicada aí de exercer os seus atos da vida comercial, da vida civil, porque o nome está negativado. Diante disso, pede-se ao juiz para que não haja o quê? A inserção, né, que não haja o nome dessa pessoa nesse cadastro. E se ela continuar a fazer isso, é uma obrigação de não fazer. Se ela fizer, vai acontecer o quê? Vai acontecer a incidência de multa diária. Bom, nós vamos para a nossa pergunta de número 3. Olá, professora. Meu nome é Davi Pinheiro e eu tenho a dúvida. De acordo com o artigo 646 do CPC, o princípio fora consagrado? Sim, ótima pergunta também. De acordo com o artigo 646, o princípio do menor sacrifício do devedor, ele também é consagrado. Vamos analisá-lo. Você que está em casa aí, pega ele. Fala, a execução por quantia certa tem por objeto expropriar bens do devedor a fim de satisfazer o direito do credor. quando nós falamos sobre o princípio da satisfação executiva, nós falamos também sobre o princípio aplicação do princípio do menor sacrifício do devedor. Os princípios estão num grau de equilíbrio, estão num grau de igualdade. Então, eu não posso pegar o princípio do menor sacrifício do devedor e dizer que ele é o mais importante, porque ele vai ser protegido em relação à competência, em relação à escolha do patrimônio menos gravoso para ele adimplir a obrigação. Só que esse patrimônio que vai ser escolhido, ele tem que ser eficaz, ele tem que ser suficiente para poder atingir o adimplemento da obrigação. Então, não adianta eu falar para o juiz uma moto e uma bicicleta. A bicicleta custa R$ 150,00 e a moto R$ 15,00. A dívida é de R$ 15,00. A moto é penhorável, ela está livre de qualquer manto de empenhorabilidade. Ah, não, excelência, eu quero a bicicleta. Não, o patrimônio e os princípios devem ser o quê? Aplicados de maneira igualitária, ou seja, trabalhando para poder trazer o quê? O princípio do menor sacrifício, mas também do exato adimplemento da obrigação. Ok? Vamos lá. Então, em relação às obrigações de não fazer, nós trabalhamos igualmente com a obrigação de fazer. Então, nós temos a incidência da multa, a oportunidade que o devedor tem para poder cumprir a obrigação se a obrigação for fungível, a substituição para um terceiro para adimplir a obrigação ou a questão da conversão em perdas e danos. Então, ela trabalha aí da mesma forma. Bom, nós temos a execução também, nós já falamos de todas as espécies. Quais são as espécies? Execução por quantia certa, por quantia incerta, por obrigação de fazer e obrigação de não fazer. Diante disso, nós temos a execução quando o devedor é solvente e quando o devedor é insolvente. O devedor é solvente quando ele tem patrimônio mais ativo do que passivo, ou seja, ele tem mais patrimônio do que obrigações jurídicas a serem adimplidas. E o devedor insolvente é aquele em que tem mais passivo do que ativo, ele tem menos patrimônio do que a quantidade de obrigações que ele tem para poder cumprir. Bom, quando eu vou entrar com uma execução contra devedor solvente, eu faço a petição inicial, eu peço que o executado seja citado e que haja, se ele estiver tentando fugir de maneira fraudulenta da citação, que haja o arresto. Arresto, esse é o arresto executivo, totalmente diferente do arresto do procedimento cautelar que vocês já estudaram ao longo do curso que vocês já vivenciaram ou da pesquisa jurídica que vocês já puderam fazer. Se não viram, eu proponho que vocês façam essa pesquisa do arresto lá do procedimento cautelar, do processo cautelar e do arresto executivo. O arresto executivo é uma ferramenta para buscar o devedor. Vamos supor que ele fique fugindo, se esvaindo da citação. o oficial chega e ele está em cima do telhado para ninguém ver ele lá escondidinho, ele está embaixo da cama e ninguém fala que ele está embaixo da cama, olha, ele não está, ele não mora mais aqui, isso é uma falta de verdade porque a pessoa ainda mora lá e por aí vai. Isso acontece bastante, infelizmente, e nós, na condição de advogados, de operadores, cientistas da área do direito, estudantes da área do direito, nós precisamos de ajudar o Poder Judiciário a achar o devedor para que haja o cumprimento da obrigação. Por isso, que essa busca não pode ser ilícita, todo o processo deve partir pela licitude, deve partir pela aplicabilidade do princípio da legalidade, pelo princípio da dignidade da pessoa humana. Todos os instrumentos de buscas que vão atrás do devedor devem ser passados pelo Poder Judiciário ou se você fica sabendo que o devedor está dando uma festa, o Facebook tem sido uma ferramenta, as redes sociais de uma maneira geral, tem sido um instrumento muito utilizado, muito para a busca dos devedores. Fala que não tem dinheiro, mas toda hora está postando uma foto em cada país. Então, tem pessoas que pegam, o perfil está aberto e a pessoa pode fazer essa busca para poder continuar, para poder demonstrar para o juiz que essa pessoa tem total condições de adimplir com a sua obrigação. Em suma, nós vimos que a execução contra devedor solvente é aquela que vai buscar a satisfação do crédito porque o devedor solvente é aquele que tem patrimônio para adimplir, para cumprir a sua obrigação. Então, eu tenho a petição inicial, tenho o pedido para que haja citação e para que seja feito o arresto executivo, ou seja, o oficial vai três vezes em horas distintas, em dias separados, para poder dizer que está fazendo aquela que está tentando fazer essa citação. Se ele não consegue, mas tem bens a serem penhorados, ele já vai fazer um pré-bloqueio, uma pré-penhora. Se o devedor não aparece para poder pagar, aí haverá a transformação do quê? Da pré-penhora em penhora. Pegar a penhora não é já pegar o bem, falar de penhora, não é pegar o bem do devedor e já transferir para o credor, de maneira alguma. Penhora é simplesmente o bloqueio de bens, a individualização de bens dentro do patrimônio do credor, para futuramente conseguir aí o adimplemento da obrigação. Diante disso, os bens penhorados, eles precisam de ser avaliados. Antes, nós tínhamos a figura do avaliador judicial. Hoje, tem sido costumeiramente aplicado que o próprio oficial faz essa avaliação. Se necessário for de alguma avaliação mais específica, mais peculiar, o juiz pode pedir para que haja um perito acompanhando para que seja feita esta avaliação. Bom, neste momento, a avaliação do bem e pode ter outras medidas executivas, que é a adjudicação do bem, ou seja, a venda do bem por iniciativa do particular, por iniciativa do credor. Pode haver a asta pública ou arrematação em asta pública, que é o leilão judicial, para que haja o pagamento ao exequente. A partir do momento que há o pagamento ao exequente, extingue o processo e arquiva o processo. Agora, vamos supor que o devedor não tenha patrimônio suficiente, ele era um devedor solvente, só que ao longo da execução ele só tinha 100 mil reais, a execução ficou em 120 mil reais. Eu tenho duas opções, ou eu perdoo os 20 mil reais dele na condição de credor, ou eu falo, tudo bem, você vai pagar os 100 mil e nós vamos suspender a execução, porque a suspensão interrompe a prescrição. Muito bem. Diante disso, nós temos o que? A possibilidade de haver a suspensão da execução para que haja o cumprimento dessa obrigação futuramente pelo princípio da patrimonialidade. O devedor responde com seus bens presentes e seus bens futuros. Muito obrigada. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet www.tvjustiça.jus.br E aí Legenda por Sônia Ruberti